MÚSICA 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 Não, 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 não. E aqui, a gente vai ver como se está O Estado de Injado é como se está primordial. O Estado de Injado, a gente sabe que não tem nenhum mas a gente tem aquele que vai fazer aqui é o processo E a partir de 10 anos, eu fui a meia. Eu meia os topos de hoje. Eu fui a meia. Eu não meia. Não mesmo. Eu meia. Eu teico de quem eu sou. Eu sei. Eu sei. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coração. Não tem mais de nada. A gente não consegue ver o que não está. A gente quer ver o que está a fazer. A gente deve ver o que está a fazer. meu irmão eu estou aqui por causa da minha vida que ele não I am. Amém. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Para o mesmo amigo, vamos para o mesmo tempo. Como se as pessoas se alimentarem lá, vamos almoço a Futebol. Vamos fazer uma futebol e vamos almoço a Futebol. Vamos lá, Futebol foi a Sama. Então, vamos para nós. Olha, tudo em que está se movendo. Então, vai vir a gente aqui, Então, olha como ele diz, Não, 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 não. Então, aqui no canal, Aqui no canal, Aqui no canal, O canal, Aqui no canal, E o que estamos aqui no restaurante da França? Só que estamos aqui... Estou aqui a casa... Por isso, ou de um trabalho... mas quando eu estou aqui no meu nome, ele começou a me dizer que estava no meu nome, mas não haviam nada feijado. Eu não estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou aqui em nome de você, eu não estou aqui. Eu estou aqui no meu nome, quando eu estou aqui, eu vou falar aqui. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,